Idosos e pessoas com deficiência podem receber o benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo por mês a quem não pode se sustentar. Mesmo quem nunca contribuiu com a Previdência tem esse direito. Um auxílio para idosos e pessoas com deficiência. Criado há 16 anos, o benefício de prestação continuada atende a quase 2 milhões de brasileiros. Ivonete da Silva, de 34 anos, e o irmão Ismar, de 32, moram em Braslândia, a cerca de 45 quilômetros de Brasília, e recebem um recurso há mais de 10 anos. Ambos têm uma doença que causa fraqueza muscular. Além disso, Ismar tem deficiência intelectual. Juntos, eles recebem R$ 1.244 por mês. E a gente gasta em alimentação, roupa, remédio à parte, né, quando é necessário, porque muitos dos remédios a gente também consegue na rede pública. E assim, pagamos água, luz, efeito. E se a senhora não tivesse esse benefício hoje, como é que ia ser a vida? Não era difícil. Difícil demais. Muito difícil mesmo. Por quê? Muito difícil, porque como é que eu ia fazer, né, questão de menino para sustentar. Para ter o direito ao benefício de prestação continuada, não é preciso ter contribuído para a Previdência Social. Basta que o interessado comprove não possuir outros meios para garantir o próprio sustento. A renda mensal por membro da família deve ser inferior a um quarto de salário mínimo. Não existe uma tipificação de deficiências para acesso ao BPC. O que é necessário é fazer uma avaliação do grau dessa deficiência, ou do que é o impacto dessa deficiência na vida dessa pessoa. Para a gente verificar se isso impacta na sua condição de participação na vida social, e se isso é impeditivo dela prover a sua própria manutenção. Mais informações sobre o benefício de prestação continuada estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.